Dá-nos cruz, recetando a tiúria que tu amava, Vira-nos, Senhor, Senhor, rei, caminhando a siúria, O Senhor nos atendente, não nos deixe caer, E perdi-nos em paz, e do Senhor nos atingiu. ando nos atendente, não nos atendente, Enquanto os mesmos, precisos do que necessário, E ao país o rematado, e lousé rematado a paz, Este é o sacramento do Número de Cáceres. Antes de todos, buscar a paz. E dizer aos políticos que, por favor, não mais teres, não mais confrontações, não mais heridos, não mais mortos. Deleva-se, Senhor.